Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a Bárbara é tudo! Viva a Bárbara é tudo! É pica, é pica, é pica, é pica, é rola! É rola, é rola, é rola, é rola! Pá, ti, vô! É uma coisa mais rápida! Você sabe o que eles me fizeram em Brazil? Lembra quando eu era criança e eles diziam, com quem será? Com quem será? Com quem será? Com quem? Sim, eu me fico com criança e eu me fico com um marido. E aí, eu me fico com um marido. É pica, 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 é pica. Onde eu ia me fico com? É pica, é o que eu vou fazer. É pica, é o que eu fiz. Obrigado.